A gente tem Lucélia Borges, que é uma xilogravurista. Agora eu acertei, vocês viram? Difícil essa palavra. É uma boa palavra para a gente trabalhar a dicção. Xilogravurista para uma conversa sobre cordel e xilogravura, tesouros da cultura brasileira. E que tesouro, né? Que tesouro. Xilogravura e o cordel representando todo esse cenário cotidiano do Nordeste. E a gente vai receber, para mediar essa mesa super especial, a professora Tereza Oliveira, que é professora de dança e pesquisadora da cultura brincante. Oi, Tereza! Olá! Tereza, que vinda! Eu, o cordel, xilogravura, festa, e se desce o espaço, a canção e o tchau de rua. Vamos que vamos, minha gente! Ah, na sua praia! Na minha praia e na minha casa! Ai, gente! Que legal, que bacana! Que delícia! Tereza, que bom estar aqui com você. Boa sorte na sua mesa. Realmente vai ser um debate muito interessante. E vamos estar aqui no backstage, torcendo e também acompanhando o seu debate. legal, obrigado, obrigado, obrigado a todas as colegas, que delícia, estou em casa! Estou em casa! E vamos que vamos! Então, chamando o Marco Aurélio e a Lucélia Borges para acompanhar a Tereza nessa mesa incrível do cordel e da xilogravura. Boa tarde! Boa tarde, queridos! Chegando o Marco Aurélio e opa! Atotou, meu pai! Boa tarde, Marco Aurélio! Boa tarde, Tereza! Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo! E nossos espectadores aqui, junto com a gente, obrigada a todos a participação, e vamos chamar também a Lucélia, guardando as meninas, e aí a gente começa a fazer nosso diálogo. Na verdade, não vai ser um diálogo, porque você tem muito a falar, e vou falar muito pouco e ouvir muito mais, porque realmente eu assisti a sua... Você já é nosso parceiro desde 2018 na Fli, Festa Literária Internacional de São Sebastião, que acontece pelo Instituto Mapalanga, em parceria com a Unicef, e naquela época em que você esteve, em 2018, aqui eu fiquei encantada. Ah, Pé Marinho, fiquei encantada. Muito bonito, não é? Uma mesa com a Neide Palumbo, inesquecível. E ela vai estar aqui com a gente, o projeto dela, pela frente. Lucélia, querida! Salve, salve! Boa tarde! Boa tarde, meu amor! Cultura popular é coisa de fazer amigo, né? Eu já soube que a gente tem que ser amigo aí, todo mundo junto, para bater muito papo. Isso é ótimo, né? Bem-vindo. A gente vai começar, e a gente vai ter, assim, uma métrica. Porque eu vou ser bem sucinta nas minhas falas, para deixar vocês poderem falar mais, porque eu acho que o espectador está querendo ouvir vocês bastante. Então, eu vou apresentá-los, e depois a gente vai dando continuidade. A gente tem três perguntinhas a fazer, e algumas com um tópico mais, assim, mais, digamos, que a gente gostaria de saber um pouco mais, porque as outras já estão disponíveis aí. Então, a gente vai seguir nosso caminho. Está certo assim? Então, vamos começar. Bem-vindos, boa tarde a vocês. E Marco Aurélio e Lucélia, sejam muito bem-vindos à FRIS. Festa Literária Internacional de São Sebastião, onde fica a nossa sede do Instituto Mapo Malanga. Essa festa é um projeto de muitas parcerias, inclusive a Unicef, mas é uma realização do Instituto Mapo Malanga. Bom, a gente vai dar início ao diálogo que foi intitulado Cordel e xilogravura, tesouros da cultura brasileira. E é uma verdade. Eu tenho certeza que conversar com vocês, ouvir vocês, essa dupla de convidados será muito, muito especial para todos nós. Temos aqui um cenário praticamente baiano, porque eu vou apresentar vocês. Lucélia Borges, nascida em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Ela é artista plástica e xilogravadora. Acertei? Xilogravadora. Ilustrou muitas obras, muitos autores importantes, mas ilustrou também a obra do nosso querido Marco Aurélio. Bom, o Marco Aurélio também vem da Bahia. Ele nasceu na comunidade de Ponta da Serra, que ele vai dizer exatamente onde fica, porque não encontrei, no sertão baiano. Bom, ele cresceu ouvindo histórias contadas pela sua avó, Luzia Josefina, poeta, professor e pesquisador das tradições populares. Com mais de 50 livros publicados, muitos deles para o público juvenil. Olha que beleza! Bom, é um escritor bastante premiado e que já recebeu algumas distinções. Eu acho que essas distinções... Isso é uma fala pessoal minha. Eu acho que essas distinções recebidas por você, no trabalho de mistério, só vem a fortalecer o escritório da escrita e da ilustração da cultura popular, que é um lugar de fala que precisa ainda de muita visibilidade. Não só na literatura, mas a gente sabe que nas outras manifestações, a dança, o canto e tudo mais. Então, muito obrigada por essa convicção. Bom, a nossa primeira pergunta é simples. É simples, mas importante, porque a gente quer saber se é possível determinar a origem da chegada do cordel e também da chegada da xilografia. Como elas chegaram aqui e o mais importante é qual face contemporâneas a gente pode destacar nos dias de hoje. Como elas chegaram e hoje a gente conta onde elas estão, como elas estão. É mais ou menos isso, se vocês quiserem. Eu queria começar com a... com a... menina, pode ser Marco Aurélio. Opa, por favor. Estamos em casa. Estamos em casa. Eu ia revelar, mas aí não quis fazer a sua boca e a sua pequena... Literalmente em casa, né? Literalmente em casa. Que beleza. E Tereza também é baiana, né, Tereza? Sou baiana. Estamos... Estamos num território aqui baiano, mas vai ser muito legal essa conversa, porque a gente vai falar com isso também. Lucélia, pode começar. Pois é. Boa tarde a todos e todas e todos que estão acompanhando a Fliz. É um prazer, uma honra estar aqui, né, com vocês. E melhor do que eu para falar a respeito dessa questão histórica da literatura de Cordel e da Chil, né? Lembrando que eu não sou uma estudiosa da Chil na literatura de Cordel, né? Mas o Marco Aurélio estamos aqui bem acompanhados. Pode desmiuçar um pouco a mais, né? Mas, de antemão, ambas chegam ao Brasil pelo bojo do colonizador português. E depois aqui ganham aspectos distintos e próprios, né? Que foi desenvolvido no nosso... Bem peculiar, com toda a nossa mistura, né? de culturas e tudo mais e que tornou somente a literatura de Cordel, né? Que hoje o Brasil é o maior berço, né? Assim, hoje. Em destaque, né? E a Chilo, né? Como todos nós sabemos, ela vem, o berço dela é a China e de lá para a Europa e para o mundo também, né? foi assim que se deu. E aí o Marco pode completar a respeito mesmo dessa questão histórica, né? O Marco para nós. Pode falar, Teresa? Pode falar. Pode falar. Pode ficar à vontade. O que a gente chama de Cordel é, na verdade, um rótulo sobre um tipo de poesia que tem por base a tradição popular, as poéticas da voz, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla. Essa poesia está calcada nos romances enquanto forma e eu não... Aqui eu não falo do romance daquilo que se convencionou a chamar de romance. Não é o Don Quixote, não é o Corcunda de Notre Dame. É o romance em versos que surgiu na Espanha e em Portugal ou que se desenvolveu na Espanha e em Portugal. Normalmente é um poema narrativo porque quando o latim entra em decadência nesses países, principalmente na Espanha e na região de Castela, a língua nativa, o pessoal chamava também língua romance porque baseada no latim, mas já com acento local. Então, esse romance vai ser usado para disseminar principalmente os contos, as cantigas, as histórias. Teve um grande romance ser espanhol foi justamente Afonso Bés de Castela. E, ao longo do tempo, atravessando a Idade Média, chegando no século XVI, na época de Gil Vicente, e de um personagem fantástico chamado Baltasar Dias, um poeta cego da Ilha da Madeira. Então, esses poetas do Gil Vicente com as falsas, as comédias, os altos, e com o surgimento da imprensa por parte de Gutenberg, começa a popularizar esse tipo de poesia que tem muito a ver com a alma do povo. E, em século XVII, XVIII, há uma consolidação, e em Portugal publica-se não só em prosa como em verso. Mas é de se imaginar, até porque tem registro disso, que no século XVII, XVIII, principalmente, correm na boca do povo muitos romances, agora a gente sabe o que é romance, que ainda não levados para o papel, o Brasil não tinha imprensa, sobre o boi, o cangasco, enfim, e romances vindos de Portugal e da Espanha. Em 1808, a família real portuguesa é escorraçada por Napoleão Bonaparte e vem lá com os postados no Rio. E eles, obviamente, trazem o prero que tem que ter o diário oficial, enfim, eles necessitam da imprensa. E aí, possivelmente, uns cinco anos depois, um pouquinho mais, publica-se uma história que surgiu na Espanha em 1498, que é a Donzela Teodora, só que ainda da versão portuguesa. Só no século XX é que o poeta paraibano Leandro Gomes de Barros vai publicar uma versão rimada desse texto famoso, que tem raízes árabes. Então, o Cordel, ele tem essas bases, essas matrizes, mas ele viajou muito tempo na boca do povo tendo como suporte o cantador, que pode ser um repentista, mas não deve ser confundido só com o repentista, e também nos manuscritos, isso certamente desde o século XVI. E foi tomando forma, depois a gente vai falar um pouquinho, aqui a Ceiba que pertence à minha avó, a gente vai falar um pouquinho das formas que ele vai tomando. E a Sheila vai entrar no Cordel não por acaso, mas ela vai levar um tempinho maior. o casamento, como a gente fez na chamada, ele vai se dar um pouquinho mais tarde, ele começa com o namor e depois se transforma em casamento, mas é algo que vai acontecer, digamos assim, quando o Cordel já tinha mais ou menos uns 50 anos de estrada, 50 anos efetivos, é que vai haver o casamento, mas antes disso houve muitos colhetos com capas em tiro, mas só em meados do século XX é que a Sheila se estabelece definitivamente no Cordel. A primeira Sheila, o primeiro Cordel que se tem notícia que teve Sheila, que foi interna, né, Marcos? Uma Sheila interna, eu acho que é de 1907, é por aí. No início. A capa desse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, é um livro do Geopatrante. Agora sim, vira de lado, assim que a gente consegue. Opa, assim. Não. Mais pra cá. Isso. Aí, agora você... É que a tela é bem pequena. Então, é uma estilo de retratando Antônio Silvino, que foi o cangaceiro mais famoso antes de Lampião. Vira pra você um pouquinho mais, assim, pra você mesmo, como se você estivesse virando pra você. Aí... Aí... Quase, não. Você tem que virar o livro pra você, assim, por favor. Aí, dá pra ver. É um homem, né? Possivelmente, né, Marco? Possivelmente, segundo Arevaldo me informou, foi retirado de um jornal, né? Essa estilo foi publicada internamente, depois, acho que ela foi republicada num folheto de Leandro Gomes de Barros. Foi publicada internamente e não é a estilo entre aspas popular que a gente vai conhecer depois. É uma estilo que os detalhes anatômicos, né, são muito bem trabalhados. Foi sim, retirado de um jornal. ou seja, não foi feita pra o cordel. Foi como acontecia, cordéis reportagens. O pessoal normalmente publicava fotos, mas ele deve ter achado muito bonita, né? E acabou publicando essa estilo do Antônio Suvino. É. Que bacana, porque você falou do cancioneiro, você falou dessa união, né? A cultura popular, na verdade, ela se faz com essa integração, o que é muito bonito, né? Então, assim, foi muito interessante saber, porque o que a gente sabe logo é que veio de Portugal. Aí você nos conta uma influência árabe, porque o povo, ele é dinâmico, ele caminha, ele conversa um com o outro e de boca em boca, né? A gente vai chegando a lugares. Aí eu perguntei a vocês também, hoje, na contemporaneidade, que face tem o Cordel, ele ainda se mantém, eu também tenho alguns aqui, a gente não vai poder mostrar tudo, é uma pena, mas a gente vai publicar, depois eu vou falar onde, eu tenho alguns aqui que são os folhetos mesmo, vendidos em nas feiras, bom de pegar, mas que face contemporânea ele se apresenta, e que face você tem essa influência de 50 livros publicados, com prêmios, e Lucélia, com tantas ilustrações desses livros, importantes, maravilhosos, então, que face contemporânea ele se apresenta agora. Acho que com muitas faces, o que é melhor ainda. eu vou mostrar rapidamente alguns títulos aqui, só para a gente se situar na atualidade. Esse aqui, pertence à minha avó, ao acervo da minha avó, dá para ver que é uma chila na capa, uma chila lindíssima, do autor Minelvino Francisco Silva. Esse aqui, que também pertence à minha avó, conta a mesma história do outro, só que tem um clichê de vinto na capa. Sim. Eu vou pegar um coleto meu, que é um coleto da atualidade, que é da própria de chicó e astúcia dele. Já tem um outro formato de desenho, né? Isso, isso. Só que este, ele não é tão vou recorrer aqui ao meu acervo, não é tão recente esse tipo de técnica. Esses aqui são dos anos 50, da mesma editora. A mesma editora, assim, chamava-se Prelúdio, depois mudou o nome para Luzeiro. Vocês estão vendo que aqui usa o que a gente chama de policromia, que hoje já nem, a gente nem se refere mais porque todo, todo livro, né? E quase todo folheto tem mais de uma cor na capa. Eu, por exemplo, influenciado por esse tipo, isso aqui eu escrevi quando eu tinha por volta dos sete anos. Eu não posso dizer assim com certeza. Isso é um desenho de um... Está falhando um pouquinho, mas daqui a pouco... Está falhando um pouco. Oi, teve uma... Está gravando, né? É, teve uma falinha, mas... Aqui eu tinha por volta dos sete anos. Opa! Acontece. A gente está... Eu marco gravando. Numa gangorra. E a internet também refleta isso. Mas o folheto hoje pode ter muitos fatos. Eu vou mostrar aqui este, chama Marina Gurgel e é da Josenir Lacerda do Crápio. É um folheto da atualidade, mas a capa, inclusive, é uma chinha, uma maestra, se quer, uma capa muito bonita. O folheto, ele continua, eu tenho até uns títulos novos aqui para mostrar para vocês. A Lucélia depois vai falar dele. Ele não mudou a forma. Ele tem aquela forma um pouquinho maior, mas a gente viu que há muito tempo já se publicava também naquele formato. Este aqui, O Tostão da Discórdia, que eu fiz com o Pedro Monteiro, que é uma história de humor, dois compadres que fazem uma aposta em torno de um tostão. Então, não vou contar muito a respeito, não. E este aqui, Maiúzia e a Maldição do Vampiro, com capa do Eduardo Azevedo. Já não é cheiro, é um desenho. Todos feitos pela Ruxinol Edições, que é de Fortaleza. Então, o que mudou? Mudou, na verdade, eu não sei se é possível a gente mostrar a imagem 1, que é deste... É, vocês passaram a imagem para eles, para a produção, a gente vai passar. PH, por favor. Nós estamos com uma equipe aqui maravilhosa, PH e Grazi, nessa produção, nós estamos só os três. Então, PH, por favor, a Marcorelli está pedindo a imagem 1, para que ele possa fazer isso. Obrigada. Este é um folheto, olha só, falando de folheto, é o vício de se tratar do cordel. É um livro infantil, eu vi que a mesa que nos antecedeu, a sala que nos antecedeu, contava com o Gil, da Editora do Brasil, que publicou este trabalho com ilustrações do Laércio Silvino. Tem a estrutura interna e a mesma do cordel. Só vou mostrar aqui para vocês por quê? Porque é uma cestilha, né? Vamos viajar agora para o sertão nordestino, num recanto de Alagoas, onde vivia um menino criado por sua avó desde muito pequenino, Zé Silva, menino esperto, nascido lá no sertão, num virarejo no qual não tinha televisão, mas mesmo assim não faltava uma brincadeira e diversão. Então, este folheto, folheto, é um livro, Marco. Este livro, que podia ser um folheto, mostra essa nova face do cordel que é publicado também em outros formatos e que acaba atingindo outros públicos também, escolas da rede privada, na maior parte das vezes, mas também programas de governo. Então, isso possibilita que essas pessoas tenham acesso ao cordel e que, por meio de pesquisa, junto à escola, à biblioteca, essa integração que é muito boa, eles possam, sim, ter acesso ao cordel no formato que a gente chama de tradicional. Isso, a face contemporânea, então, mais, a que me chamou mais atenção ao visitar o blog de vocês, que no final a gente vai falar um pouquinho dele. E, Lucélia, como é que é que você entra, Lucélia, nesse mundo da xilogravura, né? A gente sabe que dentro da formação de artista plástico tem essa disciplina, né? Aqui, pelo menos, em Belas Artes, eu tenho aqui à tarde um colega aqui, um preto e branco aqui, um outro aqui, e a gente sabe que essa disciplina ela dá, mas nem todo mundo se apega com esse amor, com essa paixão que o Marco Aurélio nos traduz chamando o livro dele de folhetismo. Que beleza. E é bem... O livro, eu acho que foi a forma de você ter uma, digamos assim, uma expansão na escola para que as pessoas vejam, né? Mas ele ainda se reporta a folhetim, que coisa bacana. Eu acho que os mais antigos vão ficar muito felizes com... Olha aí que beleza. Pois é. Quem diria que esse é por exemplo com o cordeiro, né? Que é? Um folhetim, né, Marjorie? O folhetim, é. É o afeto, o afeto não muda, independentemente do formato. Então, vamos ouvir um pouquinho o Célio, a experiência. Pois é, Teresa. Só lembrando, eu não tenho formação em artes. eu fiz letras e aí a minha a minha arte ela é quase autodidata, assim, em termos de não acadêmico, se formos considerar. Então, eu desenhava quando criança, desenhava muito e em algum momento, acho que toda criança desenha, né? Em algum momento, por algumas razões, você acaba abandonando, né? E aí, quando foi em 2013, a convite da Rosa da Nova Alexandria, eu ilustrei um trabalho que, inclusive, ainda está inédito de um amigo nosso, o André, e que era a história do pastel de Angu, lá de Minas Gerais, né? Conta a história do pastel de Angu e eu ilustrei com técnicas mistas, né? Usei isopor, não isogravura, né? Mas o isopor com a técnica com tecido, né? De colocar tecidos e outras coisas mais com desenho, com pintura. E aí, depois de 2013, só em 2017 é que eu vou ter a minha primeira experiência com a xilogravura, que foi numa oficina da querida Regina Drozinho, dos queridos Regina Drozinho e Valdeque de Garanhuns. Isso no final de 2017 e aí eu só começo mesmo a colocar a mão na massa em termos de começar em março de 2018 quando eu ilustrei o primeiro folheto do Pedro Monteiro que foi, aí eu já comecei. Eu acho que não tem o cabeça de cuia, não tá nas imagens, eu vou mostrar aqui. É o cabeça de cuia, né? Essa foi minha primeira estilo de capa, né? Pra capa no formato folheto, né? E aí depois dessa experiência eu fiz mais algumas capas, eu fiz uma capa do José Valde Pires, também baiano, a Atitude, ela está aí na imagem, é... deixa eu lembrar que a Atitude vai estar na... Oi! PH, só mostra aí, essa daí, né? Que também, ela é enorme, ela está aqui, pra vocês verem o tamanho que está aí, é quase o tamanho mesmo que está aqui. Olha. Aí, olha, minha experiência com os tacos, né? Os estilogravadores que fazem pra... Pro cordel já faz um taco do tamanho do cordel, né? Do folheto, lembrando o formato e o tamanho, né? Eu fiz grande, o pessoal adaptou aí pra esse tamanho do folheto, eu não estou com o preto aqui, mas é um folheto pequeno. Que Marcos sabe melhor o tamanho desse folheto, né, Marcos? Assim, de cor. Mas acho que... É 11 por 15, o folheto pequeno. 11 por 15, olha, quase acertei. E depois desse aí, eu fiz também ilustrações pro João Paulo Resplantes, também em formato grande, né, que colocou também pro folheto. E a primeira... A primeira ilustração que eu fiz pra livro, eu fiz pro Itali, que o JP mostra pra mim a 4, por favor, a imagem 4. Que foi... Que é um livro de uma... Não é em Cordel, viu? Esse aí... Aí eu começo o primeiro livro, não é informado no livro, minhas primeiras ilustrações, não foi de um Cordel. Essas são as fábulas de Moçambique, né, de um amigo nosso de lá, de Moçambique, que vive aqui no Brasil, e que, ao contactar-nos e... ouvir sobre o trabalho de coleta que o... que o Marco fazia, né, Marcos mais do que eu, que nós fazíamos, e incentivado pelo Marco Artinésio, registra as fábulas, as histórias do seu povo, né, da etnia, do lado da sua mãe, né, que tem esses dois... Lomuê, o nome do povo, que é do Ramo Bando. Isso. Então, ele até... Artinésio até falou pra gente com relação a... que você... é muito matriarcal, né, você aprende primeiro a língua e os costumes e tudo mais do lado materno e depois, posteriormente, do lado paterno e esse é mais... essas fábulas são mais do lado da mãe dele, né. Então, é um livro muito interessante que saiu pela editora de cultura, que também tá aqui na Friis, né, como apoiadora. E aí, eu posso até te mostrar também aqui uma matriz dessa... desse livro, né. Então, são fábulas, não é inverso. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma imagem. Então, tem várias histórias, é um livro muito interessante. E é a minha experiência com estilos coloridos, que eu fiz que fazer a matriz e, posteriormente, fazer as máscaras pra poder eu colorir. Tá pedindo. Assim. Assim, tá bom? Ai, assim, né? Isso, tá bem melhor. Pra eu colorir... Eu tenho, velha, eu tenho a imagem 10, macaco e tubarão. Ah, é, tem também uma imagem aí. É mais fácil a gente ter uma que pode mostrar como tá... imagem 10. Então, essa foi uma técnica que eu usei, que eu experimentei, que eu aprendi com o grande Maringhelli, né, o Chicão, que é o Francisco Maringhelli, que é professor de arte, e eu fiz uma oficina com ele sobre estilo colorido, impressão, né. Foi uma aula só sobre impressão lá no Sesc de Pompeia. E aí, eu tava, né, querendo experimentar e a Helena, junto com o Marco na coordenação desse livro aí, me deram o aval pra fazer. E foi muito boa a experiência, né. Então, eu não quis fazer matriz morta, matriz pendida, e quando a gente vai colorir, a gente vai entalhando, aí você imprima a cor, aí você entalha de novo e perde aquela parte que você já imprimiu, e aí, então, cada impressão vai te dar só aquela quantidade e você perde a matriz, não vai ter nunca mais. Mas aí eu fiz com máscaras pra poder não perder a matriz, né, não tem um apego com a matriz ainda. Que aí o Marco falando de Gutenberg, né, que a matriz, então a Chilo, ela tá muito, muito relacionada à questão da prensa, né, dessa questão da escrita mesmo, do livro, do... Dos tipos móveis, é. Dos tipos móveis de graçar, né, e aí depois do Itali, que não foi, viu, foi o primeiro que eu ilustrei, mas não foi o primeiro a sair, o primeiro a sair foi a Jornada Heroica de Maria, que tá na imagem de JP. Imagem 5. Isso. O JP pode mostrar, por favor. E a Jornada Heroica, aí sim. JP também conhecido como PH. Ah, desculpa. PH, troquei, tá vendo? A imagem 5, que é a Jornada de Maria, que é um livro do Marco Aurélio, né, e aí sim, essa história toda é versada pro Cordel, e o Marco pode falar um pouco melhor do ponto, né, Marcos? Pra gente. e foi pela editora Melhoramentos, e o projeto gráfico também é de uma mulher. Gostei muito, né, foi muito bem pensada a questão das, de unir os elementos, né, das ilustres internas, aí na casa, com, então eu gostei muito do resultado. Esse livro nos rendeu o selo da cátedra, né, e é uma história linda, né, que narra um conto da tradição oral, Marcos vai e desce pro Cordel, enriquecendo aí ainda mais o nosso lado afetivo, né, com a memória, o conto, essa coisa, e a poesia, né, e a rima ainda é um grande, um grande elemento, né, constituinte nossa memória afetiva no Brasil, acho que nós somos muito poéticos, então, garra amor quando você vai pra rima. Eu queria, eu queria só registrar aqui a presença de Leandro Gomes, de Nisse Lopes, eu acho que Leandro é aluno, tá dando parabéns a vocês, Sônia, Kit Canário, Dória Esteves, Nádia Luz, Paulo Dantas, que bom que vocês estão aqui conosco, conosco, a gente já, infelizmente, a Idória Esteves, lindo, Lucélia, tá aqui encantada, eu também tô aqui encantada, eu queria saber de cada um, a gente poderia fazer uma live de uma hora, mas, infelizmente, o nosso tempo, ele é um pouco restrito, porque a festa, ela acontece com muitas e muitas mesas, né, a gente faz o convite a vocês a participarem, de outras, como você já participou, da Clarice, e tem muitas coisas, isso tá trazendo nesse momento de pandemia, muitas coisas, muitas falas positivas, porque a gente tá ocupando o nosso tempo com coisas tão interessantes, com falas tão interessantes, com esse bate-papo. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu teria duas perguntas pra fazer, mas só deu pra fazer uma, que é, assim, talvez, onde vocês vão poder resumir mais o trabalho de vocês, que é como se dá o processo criativo de cada um de vocês, e se vocês têm algum inspirador em especial, ou são muitos, porque esse mundo do Cordel é vastíssimo, porque o Cordel é muito democrático, porque você pega um papel e escreve, é muito barato, pelo menos no folhetismo, mas um livro que já tomou, já tomou corpo nas editoras, o que é muito bom, me parece que Bully Bully acabou de lançar um livro em Cordel sobre os orixás, o que a gente fica muito feliz, porque ele, Bully Bully, ele não é só um cordelista, ele é uma biblioteca inteira. É uma entidade. Ele é uma entidade, deveria ser patrimônio material tombado. Mas, enfim, eu sei, era uma coisa que eu queria comentar, Marco Aurélio e Lucélio, o quanto que eu admirei, vendo o blog de vocês, observando, que vocês trazem para vocês esses cancioneiros, esses cordelistas mais antigos, esses artigos, vocês meio que vão se unindo, isso é muito bonito, isso é muito da cultura popular também, mas é de uma generosidade muito intensa. A gente precisa de pessoas mais assim nesse Brasil, que tragam, que não deixem eles lá sozinhos com a sabedoria deles, porque nós temos outras, então trazer eles para junto da gente é fantástico. Isso eu olhei o blog e vi que vocês têm bem claro, já pedi para as pessoas visitarem o blog de vocês e a gente vai divulgar no final, mas para a fala final, que foi curtíssima, já estou morrendo de saudade, é essa pergunta, como é se dar o processo criativo de cada um e para a Lucélio em especial, se o mundo da serigrafia e até do cordel ainda é masculino, por demais, e se a gente apresenta no maior número de escritores do sexo masculino ou se as mulheres também estão tomando gosto por esse estilo. Então, é uma fala final, eu já estou morrendo de saudade, mas a gente se encontra na Bahia, viu? A gente está aqui na Flis, muito simpático, mas vamos falar, então, sobre esse assunto. É possível? Quem quer começar? Comece, Margot, aí. Pronto, recebi a ordem. O meu processo, quando menino, quando eu comecei na minha caminhada, na minha dança pelo mundo do cordel, eu ouvia muito a minha avó contar a história. Eu acho que a imagem sete do PH, se possível, só para a gente ilustrar isso aqui. Então, eu ouvia a minha avó contar muita história, incluindo o livro Vozes da Tradição, que eu lancei recentemente com o Luciano Tasso, pela IMEP de Fortaleza, e é um trabalho que eu fiz com a Lucélia, de recolha, catalogação e classificação dos contos. Mas isso é para dizer que a gente exercitou muito a escuta antes de exercitar a escrita. Então, eu ouvia muito, eu falei de romances aqui, no Sertão também corriam os romances, romance de Rio Preto, romance que veio de Portugal, de Juliana e Dom Jorge, o romance do cego Andejo e do Conde Alberto, o ABC da Fazenda Formosa. ABC é uma composição poética que começa, cada cestilha, normalmente em cestilha, começa com a letra do alfabeto. Então, da Fazenda Formosa é assim, a fazenda da Formosa é fazenda garantida, deu uma carreira no boi e foi parar na bebida, morrendo de fome e sede, dando a viagem perdida. Então, aí já tem a cestilha do Cordel. E também, eu ouvia falar muito de uma pessoa que, para mim, é um nome sem rosto, mas a voz dela chegou por meio de outras vozes, que é a Velha Olímpia. O pessoal falava dos ABCs da Velha Olímpia, dos benditos da Velha Olímpia, mas a Velha Olímpia já é a Velha Olímpia em 1926, quando a Corona Prestes passou pela Ponta da Serra, que você citou no início, que é uma localidade fundada por meu bisavô, Major Ramiro, que foi o benzedor mais famoso, não só da localidade, praticamente de todo o sudoeste baiano. é um nome que até hoje vive na memória coletiva. Tem até uma história que eu levei para o Cordel que ele brigou com o diabo, o diabo metamorfoseado num gato dos olhos de fogo, e ele mandou o bicho de volta para as profundas. Mas isso tudo chegava por meio da minha avó paterna, Luzia Josefina, mas não só por ela. Tinha um personagem chamado Arnaldo, Arnaldo, não, Arlindo, Arlindo Saraiva, que ele cantava esses ABCs, e todo mundo achava que ele era doido, andava com o saco nas costas, e tinha uma voz grave, uma voz muito bonita, e ele ia cantando Havia onça valente nesse tempo de pução, comedeia de cachorro, comia por dição, batida da onça achou, vi os cachorros ganhe, quando os cachorros deu com a onça, nem deu tempo de latir, ouviu-se grande barulho no meio do zair. Pode observar que esse ABC, a letra A, começa com a Havia, possivelmente foi feito por uma pessoa que não dominava a escrita, mas tinha toda uma poética da voz e da alma também. E quando eu fui a campo para recolher, eu fui mostrado este livro aqui, lá de trás daquela serra, que são as cantigas de roda, são os cantos do samba de roda, os cantos da churra, da cana verde, e tudo mais, e o cordel veio nesse bojo, então para mim o cordel, apesar de ser um rótulo, ele faz parte de tudo isso que eu falei, e que o nosso Suassuna, nosso saudoso mestre Suassuna, chamava de cortejo de vasta humanidade. Então, no cordel, eu tenho Leandro Gomes de Barros, Manuel Dalmeida Filho, no passado, como minhas referências, e todas essas vozes aí, silenciadas pelo tempo, ou que de alguma forma outras vozes fazem chegar até mim. No campo da pesquisa dos contos, principalmente Luiz da Câmara Cascudo e Altimar Pimentel, outros também, de uma forma mais ampla, a gente vai encontrar-se com Suassuna, e eu tenho referências também do cinema, enfim, há essas referências da minha reverência. Na poesia, entre aspas, canônica, eu tenho o Castro Alves, tenho a Cecília Meirelles, principalmente, sei, alguns poemas dos dois de cor, a própria Cecília, no romanceiro da Inconfidência, quando ela diz assim, falando de Tia Dentes, não choram somente os fracos, o mais destemido e forte, um dia também pergunta, contemplando a humana sorte, se aqueles por quem morremos merecerão nossa morte. É a mesma Cecília do cordel. é a mesma alma do cordel. Então, essas cercas que o pessoal ergue, a gente vai e derruba muito facilmente. E o cordel, ele ocupa um espaço, na verdade, porque ele está entranhado na alma do nosso povo. E a gente vai, cada vez mais, lutando para que ele ocupe mais e mais espaços. Obrigado. E, Lucélia, o que conta do processo criativo dela? Pois é, né? Pois é. Todo mundo, a Heloísa Leone está falando, nossa, vai acabar. Aí tem Vanessa também, né, Clóvis Soares, todo mundo assim, querendo, eu vou indicar o blog, porque eles não vão sair mais de lá. Eu tenho certeza, eu já estou inscrita, está tudo certo. Está parabenizando. Pois é. Como o Marcos bem colocou, eu também, eu fui criada com meus bisavós, graças a Deus, e numa comunidade chamada Grovila Sete, que pertencia ao Bom Jesus da Lapa, e hoje pertence ao município de Serra do Romário, que é emancipado. Mas, a minha comunidade, tinha figuras, assim, muito ímpares, assim como a região de Marcos, lá, que reacham, a Riacho de Santana é vizinha de Lapa, viu, o Marcos não falou, mas Riacho está próximo a Lapa, né, Marcos, não está longe. Faz de vista, né. Então, tinha figuras... Doze léguas, é que na Bahia, o perto é longe. Pois é. É ali. E do lado esquerdo, do São Francisco, que cava a minha Grovila, as Grovilas, que hoje são Serra do Romário. E essas figuras, eu sempre fui taxada de que a menina velha, eu sempre estive muito entre as pessoas mais velhas, sempre na escuta e na conversa também, na troca. Então, a minha, minha primeira, meu primeiro contato com a literatura de Corvel foi através de pai, né, seu Cupertino e também de seu Bernardo. Seu Bernardo morreu com cento e poucos anos, contava muitas histórias, entre elas, a de que veio a cidade de São Paulo, acho que na década de 30 até, né, e aí vai parando, parando, então assim, era um repertório cultural vivo, de muita coisa de vida, né, de memórias e tudo, e seu Bernardo tinha um facão, ele usava um facão de madeira, né, que ele fez, ele cantava. De madrugada, o Pinto, o Pimica, eu sei que cantava, eu não lembro direito o versinho, o pessoal aí está... Pimica ou velha. O Pimica velha, e aí ele dava uma facão usada, assim, né, para ele ficar esperto, e seu Bernardo andava com um inbornal, e dentro do inbornal dele tinha sempre os libretos, né, de cordéis, alguns que pai não tinha, e que ele levava lá em casa, e ele se dizia, acho que parente, né, de mãe, então falava, minha prima, eu vim aqui para a Lucélia ler, e ele achava fantástico, né, eu dominar a leitura, porque tinha aquela cobrança, leio o verso direito, né, para poder... tem que ser cantado. Então eu passava às vezes, às tardes, algumas tardes, lendo para eles, né, eu tinha um público. Então meu contato com a literatura de Cornel vem assim, mas as capas não eram capas de estilografura, né, eram as famosas capas da Luzero, e tinha alguns folhetos que eu acho que era de Minel Vinho, eu não me lembro agora o autor, mas que não eram, não era estilografia também, não. E eu não sei quando eu tive contato, assim, o meu primeiro contato com as estilografuras, como foi, foi através do Correio. Minhas maiores referências, né, na arte, são várias, né, desde o Jota Borges, ao Stênio, né, que está aqui atrás, Stênio de Litz, a Regina Drozina, a Nirelda, a própria Nirelda, né, que é daqui de São Paulo, e outros, outros de fora do país, né. Eu adoro o Caribé, né, eu sou apaixonada pelo traço, pela obra, tudo assim que ele desenhou, é simples e ao mesmo tempo tão rico. Também, a Diana Dilon, né, a Diana e o, como é o nome do esposo dela, Marcos, que é uma dupla de escritores e artistas da África que usam muito a xilogravura para ilustrar muitos trabalhos. Esqueci agora o nome do homem, eu me lembro da mulher e não esqueci, mas são os Dilon's. E eu acredito que a presença da mulher hoje está muito mais forte. Acredito que sempre existiu o trabalho feminino, né, nessas áreas todas de criação, né, tanto... Pronto, Google salvou, é Daiane e Léo Dilon. Léo, Dilon, Dilon, né, eu só falo de Lona, tá, português é um negócio aqui. Então, eles são fantásticos, assim, quem puder depois também procurar um pouco. E tem vários, vários xilogravadores, assim, que desde os mais antigos, né, Luciano Ogura, aqui em São Paulo, que não está ligado à literatura de Cordel, mas é um grande xilogravador, que foi meu professor também, e outras, e outras, né, figuras. E voltando à questão da mulher, eu acho que agora, né, a mulher tem mais, ela conquistou essa vontade maior, né, mais garra para poder fazer presença no mercado, para se inserir no mercado e se mostrar mais. Antigamente produzia, como o Marco falou, né, a velha Olympian produzia versos, talvez fosse a única mulher, né, ou a única, até entre homens também, que produzisse esse tipo de abesteza naquela região. E eu venho de uma família que as mulheres sempre fizeram muita coisa, né, várias artes e tudo mais, mas não levaram isso muito adiante. Meu avô é um exímio carpinteiro, então eu vi fazer caixão, né, construir caixão para enterrar vizinho, eu vi ele fazer barcos, rimos, então meu primeiro contato com a madeira é dessa coisa afetiva da infância, né, que ele fazia e eu ficava ali doida para pegar no enxó, para fazer, e ele falava, não pode tocar a mão, então era só mesmo de apreciação, né, para não estragar o que ele fazia. Mas eu acredito que agora é esse momento, sabe, de que as mulheres descobriram que podem também fazer para além do seu espaço mais restrito e buscar essa conquista cada vez maior, mais presença, né, e já adianta a mão, já quero agradecer aqui, deixar um agradecimento ao Instituto, à Friis, que está linda, a você, viu, depois eu quero conversar mais, saber mais aí da sua pesquisa na cultura, das suas produções, e também deixar um abraço especial para a Alexandra Pericão, viu, sou fã, e todos que estão acompanhando nós aqui nessa tarde e depois, posteriormente, que vai assistir. Beijo, gente, muito obrigada, muito obrigada. Adorei, viu? Gente, eu queria deixar só um registro rápido, que também eu faço coleção de, de cordel, toda cidadezinha do interior que eu vou, porque eu vou na feira, eu tenho que ir na feira, fazer o que eu não sei, mas eu acho que é pesquisar. Se o nome disso é pesquisar, é pesquisar. Então, eu vi aqui um cordel de duas mulheres, ela escreve e ela, a outra desenha, é Marli Cerejo e Terezinha Alves. E o cordel é tão direto na sua imagem, que ela, o título é O Cabra Macho que não usava camisinha. Em volta tem um monte de mulher, aí você já viaja, uma com a coisa escura, as outras, se eu não me engano, aí eu achei uma parceria genial. Aí eu disse, pronto, ela vai falar dessas mulheres, mas ela estava... Na verdade, ela está falando da UDSP AIDS, que também é um tema bacana, para se falar através do cordel. Eu já imaginei, meu Deus, essas mulheres todas estão amando esse homem, porque tem escrito aqui embaixo. Descanse em paz. Esse aqui eu fiz com a Daniela Bento, uma cordelista que fez um cordel que trata sobre o machismo e também fez um formato que não foi... E ela adaptou isso aqui, eu estou sem o folheto aqui, mas ela adaptou para o... É a Angela Davis e a Frida. A Frida. Vi a Frida. Pronto. Eu vou dar uma palinha rápida. Eu acho que o cordel, a serigrafia, os cancioneiros combinam muito com o teatro de rua. E por muito tempo eu fiz teatro de rua aqui com o Bem-vindo Serqueira e João Augusto. E eu vou contar uma história que eu nunca contei publicamente. A gente foi fazer um espetáculo, Lampião no Inferno, aquela história, a história de Lampião no Inferno. A chegada de Lampião no Inferno. Isso. Menino, fomos todos e escolhemos um espaço para fazer. Aí nós fomos no Pelourinho, já degradado, então Pelourinho era um lugar de muita ocupação e de invasões. A gente tomou tanto tomate, tanta fruta, banana, casca, mandando a gente embora. E a gente foi correndo para o Teatro Vila Velha para entender o que tinha sido isso. A gente não escolheu o cordel certo para o lugar certo. Ou seja, não é também assim que se faz cordel. a gente estava no próprio Inferno. Eles acharam a gente assim, uns bobos, com aquelas carabinas de papelão e falando de Lampião. Eles eram o próprio... Então, eles acharam que a gente ia invadir o espaço, alguma coisa assim. E a gente percebeu, foi uma lição, saímos todos correndo, fizemos até o fim. Mas saímos correndo, tomando tomatada e tal, que é uma coisa também muito visceral. Se não agradar o público... Hein, Tereza? Desculpa, Tereza. Fizeram com você igual o Lampião fez com o Diabo no Inferno, no cordel, né? Botou para correr. Botou para correr. Botou para correr. Nós, como éramos um grupo de estudo, fomos saber por que corremos, por que não estávamos num lugar apropriado. Então, para cada lugar que a gente ia, seja na Praça da Piedade, ou na Barra, ou no Pelourinho, a gente sentava e discutia que mensagem a gente vai passar aqui. Eu vou ler um cordel que está no seu blog, com licença, mas porque eu vou deixar uma pergunta para o público pesquisar, porque senão não vale nossa conversa, né? Eles têm que pesquisar. Que diz assim, O cordel nordestino universal desafia a perícia dos pernósticos, contraria os funestos prognósticos. Vai além, muito além de um ideal. Sua forma legou-nos Portugal, mas a face é de um povo mestiçado, bebe muito da fonte do passado, sem os fatos presentes, omitir, e se nutre da seiva do porvir, nos dez pés de martelo agalopado. Autoria de? Não soube a autoria. De quem é esse? É meu. É nosso. É meu e é nosso. Aí ficou aqui para o público pesquisar a expressão martelo agalopado. É uma expressão importante, e a gente não vai responder. Fica o desafio, Marcaria. Adoraria responder, mas a gente já... Tem um monte de poetas aqui nos comentários, Paulo Dantas, poetas cordelistas, Rosário Pinto, Zé Walter. Ah, que prazer. E outros, Maria Selma, os que eu consegui ver. Então, eles sabem o que é martelo agalopado. e uma dica, vão escutar Zé Ramalho? Vocês vão achar muita martelada das canções do Zé Ramalho. Porque quando eu li logo, eu disse, meu Deus, o que é? O martelo, o negócio de bater, agalopado, é cavalo saindo. Aí fui pesquisar e, na verdade, revela, eu vou dizer, falar pouco, revela um método. Eu queria encerrar isso dizendo que nada na cultura popular é feita por acaso. é brinquedo? É, mas brinquedo com muito conteúdo dentro. Então, tem muita coisa para se vasculhar em todas as expressões da cultura popular. E o cordel e a xilogravura também. Então, quantas coisas a gente pode saber aqui hoje? Bom, eu acho que a gente está encerrando. Deixa eu olhar aqui minha... 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 Isso. Nós estamos encerrando. Queremos agradecer demais a vocês pela presença, por conhecê-los aqui agora pelo chat. Vamos, sim, continuar com essa parceria aí com o Instituto, o Instituto Mato Malanga, dirigido por Adriana Saldanha, com a curadoria dessa festa belíssima por Alexandra Pericão. Então, nosso muito, mas muito obrigado. Eu queria só que colocasse a imagem do blog, que é linda, para a gente encerrar e divulgar. Se inscreva no canal, porque eu já estou inscrita. E ali a gente pode continuar essa conversa e essas descobertas. Tem muitos artigos interessantes sobre folclore, sobre a terminologia do folclore. Então, PH, você pode botar a imagem do blog, blog, fala o nome do blog, Marco Aurélio, por favor. Cordel Atemporal. Atemporal. Disse tudo, né? O Cordel tem isso. Em uma frase, a gente fala tudo do seu título. Cordel Atemporal, se puder colocar aí. É uma fina, gente. Nós estamos dando aqui a dica http psmarcoaurélio.blogspot.com Então, nosso muito, muito obrigado. Foi uma tarde maravilhosa. Eu ficaria aqui com vocês até a estanta, como quem diz o outro. Mais alguma palavra? Fale uma poesia para nós, Marco Aurélio. Poesia? É. Pode ser de improviso. O Cordel é poesia que nasceu no meu sertão, é a alma do meu povo, a corrente tradição, é melodia que vibra as cordas do coração. O resto é com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.